União Net, 1287, ano 24, 87 ações evangélicas recebidas na rede unionet.com, de 26 de outubro a 1 de novembro de 2024. Nossa capa é a postagem sobre a tempestade tropical em Libon, Alba, Filipinas. A postagem se obteve 623 visualizações. Segundo Coríntios 9,9, Porque já sabeis, a graça do Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Cabo Verde, posse do Rev. Austerino, ao lado da esposa, Dra. Su, na igreja do Nazarene, em Tarrafal, Santiago, Nigéria. Pepe Internacional, com a expansão do Pepe e Nigéria, nossas unidades são inauguradas, impactando positivamente a vida de centenas de crianças. Ruanda, Pepe. Chegada em Ruanda, este evento foi marcado pelo treinamento dos missionários e educadores, e agora as crianças já estão sendo atendidas com muito amor. São Tomé. Cada Casa para Cristo, de São Tomé em Príncipe, está em São Tomé em Zunte. EBF em Buguê, com uma igreja batida de Nova Jerusalém, pastor Camel Edmilson. Zâmbia. OM. Hoje foi inauguração oficial de um centro de urno da Hope Mercer House, em Maculú. Panamá. Não se para o trabalho com os mais pequenos. Seguimos anunciando o poderoso evangelho de Deus, que Jesus era o Cristo, equipo de Villa-Lobos, cumprindo a evangelização mundial, Maranata. Finish. Panamá. Argentina. Em Bahoma, com os hinos do discipulado tomado o exame e compartilhando a experiência, apesar do dia tão caloroso, com os bendícios de poder compartilhar e orar com o grupo de estudo. Colômbia. Fechou com Cartagena. Translação Oral Bíblia. Escola de tradução de Bíblia Oral. Paraguai. Nos amos por compaixão. Primeiro dia de estudo bíblico usando o material de GPS. Grupos pequenos, saludables. Peru. MM Chaca, zona 152, marcha pelas ruas de Chaca e diz-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. La igreja del Senhor leva a cabo na marcha e encontra o Halloween, anunciando por diversos setores que Cristo vive. MM Izague. Benção linda de Deus. Partilha com as crianças da Escola de Los Jardins de Alenco, mensageiros de Jesus, tarapoto San Martín. Evangelização nas ruas. Neste domingo 29, os jovens da Igreja de Las Darias saíram com grande entusiasmo para compartilhar o amor de Cristo nas ruas. E de Malabares. O trabalho de missões itinerantes tem o objetivo de falar do evangelho do reino na cidade de cidade. Amazonas. Tem batismo acontecendo na Amazônia. No último domingo, os adolescentes Herivel e Naina confessaram publicamente a fé em Jesus Cristo. Paraná. Igreja de missão cristã, passo a passo, desligou os presídios. Já foram 1.600 internos de regime fechado e segurança máxima. Filipinas. Mabeli Aquino está com CFMC Souto Parananque. Obrigado a todos os queridos professores. Chegamos a quase mil almas em um dia. Tempestade tropical em Libon, que foi a nossa capa lá em Filipinas. Inundação em várias áreas no centro de Norte das Filipinas. Devido a fortes chuvas. Tramir Cristo. Mais de 97 pessoas morreram em deslizamentos de terra. Tarram Batangas. Precisa de ajuda. Alerta de enchente. Grande parte de Batangas já estão passando por fortes enchentes em 24 de outubro. Paquistão. Viennur Hirsch. A alegria no céu neste momento no Paquistão. Homens e mulheres muçulmanos aceitam Jesus, passam pelas águas do batismo. Kimur, leste. Unidade Pepe. Caridade Lai Vai. Localizada no município de Lauten, Sukulilai, aldeia Vataja. Essa unidade é o espaço de esperança e aprendizado. Espanha. Equipo de 30 dessa temporada procedente dos Estados Unidos, Dinamarca e Ucrânia. Tem 30 dias de exceção dos Estados Unidos, Dinamarca e Ucrânia. Goi no caminho, pereguinos. Inundação em Espanha afetando áreas de Castelas, Mancha e a comunidade de Valência. O número atualizado de mortos na época dessa postagem é de 92, mas já deve ter chegado a 200. Deus abençoe Valência e todos que estão por lá. Deus o dia marcou como segura e a equipe da Missão Sobre Rodas está na França. Romênia. Missão Blues Internacional. A MBI está muito feliz em receber a Romênia de volta à sede e abrir a porta para o envio de voluntários para ajudar no seu Ministério Vital. Agradecemos a todos vocês que, junto conosco, oram pelos pedidos que recebemos em todas as nossas redes sociais. O portal nonet.com, na sessão dia a dia e vejo o semanário completo. Muito obrigado, em nome de Jesus. O portal nonet.com, na sessão dia a dia e vejo o semanário completo. O portal nonet.com, na sessão dia a dia e vejo o semanário completo.